Fala galera, bom dia, são exatamente 6 horas da manhã Estamos saindo destino ponto 2 que é Foz até a Doana Depois da Doana a gente vai passar para Puerto Iguaçu Saímos cedo assim que é praxe, vamos rodar 520 até a Doana E depois mais uns 30 até o hotel E aí vocês vão saber depois de primeira mão Conhecemos um casal ali É Márcio e quem? Márcio e Valéria Mais dois agregados para o estilo Big 3 Também estão nas viagens e nas estradas da vida Vamos falando e aí os senhores vão acompanhando Com toda a humildade do mundo O que é e mais ou menos como faz Para que a gente possa elevar o motociclismo Não tem outro intuito de mostrar algumas fotos ou alguma gravação A não ser facilitar para quem nunca fez Estimular quem nunca fez E também mostrar as belezas que o motociclismo nos proporciona Tá bom assim? Com a ajuda e bênçãos de Deus Cuidado e proteção Nós vamos seguir para o segundo tempo E esse tempo vai ter com esta proteção até 32 Eu acho 33, tá bom? Vamos lá Um beijo para todos Ótimo dia Um beijo para todos